E aí, Rosminha Guilherme, eu sou o Solu Assef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje, gente, vou mostrar mais uma peça exclusiva pra vocês é um pack aí com o Remenho Gato Guerreiro da Funko Pop, né, que é exclusivo Target olha só que bacana, a coisa mais linda, galera, tô encantado aqui com o Breno e a gente quer mostrar pra vocês, bora lá! E como eu disse pra vocês, hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes do Remenho Gato Guerreiro da Funko Pop uma peça exclusiva aí, Target, incrível, que é mais uma figura da Caixa Mágica que a gente faz review pra vocês nós agradecemos de coração nosso amigo Taiguara Alves, que enviou diretamente dos Estados Unidos e eu quero dizer pra ele que, olha só, deu um gatilho aí pra mais uma coleção com tudo os Rosmineiros, né a gente já tinha duas peças, que inclusive eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês novamente e agora essa peça maravilhosa, exclusiva, bem grande, vocês vão ver, gente a coisa mais linda, tô encantado, e a gente vai ver junto com vocês, inclusive bora lá pro review? E tá aqui, galera, olha só que peça linda, nós estamos encantados aqui, eu e o Breno porque de fato, uma peça dessa, né, olha só, Remenho Gato Guerreiro o Fuku Pop só na embalagem já fica bonito, né, não dá vontade nem de abrir porque é maravilhoso aqui a gente tem um adesivozinho dizendo que ele é exclusivo, o Target não sei se depois foi pra outros países, foi vendido em outros lugares, tá mas aqui ele diz que é exclusivo tem aqui o nome, olha, Remenho Gato Guerreiro aqui uma imagem da peça aqui em cima também tem imagem, tem a marca da Pop, do Funko Pop, tá e a Wave, essa Wave que vem aí esse Gato Guerreiro com esse Remen que aqui a gente vê o Clem Champ, a gente tem a Maligna Soldado da Oda, Mermen então tem várias figuras legais gente, já dá vontade de fazer essa coleção lembrando que a gente tem três figuras da Funko Pop na coleção e as três nós ganhamos legal, né, vou mostrar as três aqui nesse vídeo, tá pra ficar um vídeo bem completinho e agora eu vou ter que libertar ele não quero tirar, mas eu tenho que libertar pra mostrar pra galera todo cuidado, né gente já vai me dando um frio na barriga, Solon, porque quando tu diz que já tem três é sinal de que já tá querendo mais, aí já vai me dando logo um frio na barriga aqui é, não tinha nenhum, de repente me aparece três figuras, né gente aí já dá vontade de fazer a coleção eu lembro que eu mostrei várias figuras do Remen, Funko Pop no último Rosmitu, né se eu não me engano foi na Galeria do Rock em São Paulo tinha bastante lá e, Brendo, tem uma novidade aqui desse gato e foi eu acho que ele é flocado eu acho que ele é flocado? acho tava até dizendo aqui, olha, flocado e eu não tava acreditando, né consegui, galera consegui, vou botar isso aqui depois eu pego gente, é flocado esse gato que surpresa boa olha só que legal tem aqui um como é que eu posso chamar isso aqui? Oi? pra cima mesmo aí um fundozinho, né um fundozinho pra expor, né gente olha que legal muito maneiro que peça linda, né Solon? que peça linda peraí que eu vou já ver junto com você, gente deixa eu organizar o gato é flocado, galera por essa eu não esperava vejam só todo flocadinho dá pra virar o rosto do Remen, Solon, pra cá? tá, pronto vou mostrar aqui primeiro o rosto dele gente, que peça linda tô encantado Taiguara, muito obrigado, amigo aí uma peça que eu não imaginava ter na coleção eu nem sonhava porque além de ser exclusivo a peça é flocada e gente, é muito pesado muito pesado nossa, é encantado consegue tirar o Remen daí, Solon? não, o Remen não sai não tem movimentos além da cabeça? deixa eu ver aqui não nem braços é só a cabeça mesmo que faz movimento tá, galera? mas ele vem com a espada do poder tá aqui a roupa dele clássica de Remen, tá? muito bonito os detalhes do gato acho que o gato rouba toda a cena aqui nessa peça perfeito, né? o corpo dele tá muito parecido com o gato vintage tá? a armadura dele tá muito bonita brilhosa e assim o fato de ser flocado eu achei que que deu assim um tchan na peça deixa eu mostrar aqui embaixo olha só show de bola, né galera? aqui mostra o rosto dele tem aí os dentes de fora galera eu tô muito encantado com essa figura não sei eu acho que até vende em outros lugares mas o gato não deve ser flocado nessa questão então ele é exclusivo a versão flocada vocês que colecionam Funko Pop podem tirar essa dúvida aí nos comentários falando em comentários aproveitem e me digam o que vocês acharam vocês colecionam Funko? é uma infinidade né gente? é muita coisa mas assim se a gente focar só no motor acho que até dá pra fazer uma coleção legal aí nem que seja pegar as principais peças não sei não sei, Breno te controla te controla pra não aumentar a dose de Rivotril não dá não deixa só esses mesmo se não vão ficar exclusivos galera muito legal olha só você botar assim aquela caixinha de vidro né? expor dessa maneira fica incrível eu amei é muito bonito realmente é uma peça mesmo pra colecionador vale muito a pena deixa eu pôr essa caixa aqui galera vou pegar as outras duas figuras de Funko Pop que nós temos na coleção pra pôr aqui e deixar ainda mais completo esse vídeo e aí você tá curtindo esse vídeo? já inscrito aqui no canal? não? então te convido pra se inscrever comenta o que tá achando do nosso conteúdo deixa teu like pra fortalecer o canal e compartilha com os teus amigos que são fãs de Motu e quero aproveitar pra convidá-los a participar do nosso Rosmicast Jornal Motu todas as sextas às 19h aqui no canal dos Rosmineiros a gente faz a cobertura completa de todas as novidades e lançamentos de Mestres do Universo não podem perder esperamos por vocês e tá aqui gente as outras duas peças que eu falei que nós temos na coleção aqui a feiticeira e a Xirra né que é uma adição especial também que ela brilha no escuro e essas duas nós ganhamos do amigo Yuri Cepol já tem review delas aqui tá e esse aqui do nosso amigo Taiguari então como eu tô falando pra vocês a nossa coleção Fuku Pop tá sendo só de presente aproveitar e mostrar aqui Breno olha só essa wave a wave da feiticeira René Adam Esqueleto vem várias figuras aqui nessa wave é um mosquito né muito legal Taqui Sorceres eu já fiz Breno o review completo dessas figuras mas tô mostrando aqui realmente vai deixar linkado aí pro pessoal vou deixar linkado olha aqui a wave da Xirra tá gente várias figuras aí da horda também bem bacana agora sim tá pegando tá pegando só nessa coleção coitado ai meu pai deixa eu tirar aqui porque vale a pena vale a pena libertar pra mostrar pra vocês oi aqui a feiticeira botar essa caixa embaixo galera depois aí eu ajeito deixa eu ver a Xirra agora quanto isso Breno vai comentando aí Solon tô sem palavras coleção linda né pena que são infinitos aí os personagens realmente não tem condições de fazer e o preço também não é tão acessível assim ainda mais com figuras exclusivas né Solon ainda mais com figuras exclusivas galera venham ver aqui feiticeira a Xirra vocês sabem que a Xirra é a minha personagem preferida né essa Xirra ela é especial que ela brilha no escuro muito bonita mesmo mostra aí todos os detalhes Breno sapato ela vem com escudo do poder espada do poder por outro lado eu tenho a feiticeira que tá lindíssima também a linha Funko é muito fofa né gente é uma linha fofa realmente que eu acho que tem muita gente que coleciona muita gente que gosta mas não é pra pouco é muito bonito deixa eu ver eu sempre estiro os bonecos que eu gosto do cheirinho só que eu acho que não fica em pé aqui essas bonecas são bem pesados cabeçudos deixa eu tentar pô galera aí consegui olha só que bonito tô muito feliz muito feliz é um videozinho curto né mas acho que vale a pena mostrar pra vocês já que a gente gosta de mostrar tudo que a gente tem na coleção e principalmente o que a gente ganha né a pessoa envia com tanto carinho pra gente uma peça são três peças incríveis maravilhosas que vale a pena a gente mostrar a gente agradecer né gente quero saber vocês colecionam Funko ou estão só focando aí nas novas linhas Master Bass Origens CGI ou até mesmo a Vintage né gente isso sem contar a Super 7 e as outras linhas porque é muita coisa gente é muita coisa e de fato não dá pra até gaguejei não dá pra pegar é emoção né Solon é emoção galera gostaram gente essa é a nossa coleção Funko Pop aqui dos Rosmineiros tá pegando preço né e olha só outra coisa se você quiser mandar um pra gente pra adicionar nessa coleção nós vamos adorar né Breno com certeza a gente tá aqui de braços abertos só esperando o seu Funko chegar olha só o Breno já já é um bom marqueteiro galera bem gente vou fazer um clipe bora curtir uma música né um vídeo aí bem leve bem rapidinho pra gente curtir mais imagens e detalhes dessas figuras incríveis para 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 gente antes do clipe a gente quase ia esquecendo mais uma peça Funko Pop que a gente tem na coleção né que tava na coleção do Breno e por isso a gente ia esquecendo olha só é o corpo da Funko também muito lindo isso aqui também o Yuri que deu pra gente de presente mostra aqui Breno que a gente ainda não mostrou inclusive o corpo olha que lindo galera igualzinho apaixonante né apaixonante isso aqui fica na coleção do Breno na coleção de corpos tá gente e ele é lindíssimo vem com um pedestalzinho aqui deixa eu ver aqui mexe um pouquinho a cabeça vem com um cetro mágico dele muito apaixonante quase a gente esquece né antes do vídeo aí com a música mas eu disse não Breno pelo amor de Deus pega que eu vou mostrar pra galera então tá aqui mais um Funko pra coleção agora são quatro ainda mais legal né gente nossa eu ia ficar arrasado se eu não mostrasse pra vocês agora sim galera bora lá pro clipe tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 lembrou a tempo. E eu quero agradecer aos amigos que nos presentearam com essas figuras incríveis. Yulice Paul, Taiguara Alves, muito obrigado mesmo. A coleção dos meus mineiros ficaram muito mais bonitas. Então, gente, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Kiss!